E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Que legal! Aqui é o núcleo Cidade 9, Marabá. E no passado fizeram um grafismo muito bonito aqui nessa parede. E ali tem a placa, ó. Marabá, 108 anos, cara. Falei que eu sou apaixonado por essa cidade e te convido pra vir conhecer. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar falando novamente com vocês. E o vídeo de hoje, cara, é da sequência ao nosso projeto É Ser Humano. O Cláudio, do canal Classe Moto, me enviou o vídeo dele contando o que um dia alguém fez por ele, cara. Alguém ajudou o Cláudio e a família dele aí em uma situação de viagem. Mas eu vou deixar ele contar essa história. Cláudio, é com você, meu amigo. E aí, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Cláudio, eu sou do canal Classe Moto. E gostaria de parabenizar o André aí, do canal André Custom Bike, pela iniciativa aí de poder passar um pouco das nossas experiências aí no dia a dia. Bom, eu estava voltando de um passeio, eu, minha esposa, meu genro, minha filha. Nós estávamos voltando de um passeio de moto e a moto do meu genro quebrou a embreagem. E nós estávamos na rodovia Fernão Dias, aqui já próximo a São Paulo, que é um lugar bem perigoso pra parar motos, inclusive. E, de repente, um outro motociclista parou, tentou nos ajudar ali, mas, infelizmente, não tinha como. E ele tinha um caminhãozinho, ele foi até a casa dele, buscou esse caminhãozinho e levou a moto do meu genro até em casa. Era mais ou menos aí nós estávamos, depois, de 50 quilômetros ainda longe de casa. E ele levou a moto do meu genro até em casa, não nos cobrou nada. Fez simplesmente pela camaradagem, por nós sermos todos motociclistas. E porque eu tenho um coração bom. Então, uma das coisas bacanas é a gente saber que existem pessoas que ainda têm esse coração aberto, esse coração bondoso, que gostam de ajudar ao próximo aí. O resumo de tudo isso é que nós tornamos grandes amigos aí, de vez em quando até fazemos os nossos passeios de moto. Foi bem legal, né? É isso aí. Curtam aí o canal do André, curtam o nosso canal lá da Classe Moto. Então, meus amigos, o que que assaram aí da história do Claudio? Muito bacana, né? O cara deu a mão pra ele, não só pra ele, pra toda a sua família, que naquele momento estava passando uma situação difícil, né? E um coração generoso, foi lá e fez tudo isso que o Claudio contou. Então, Claudio, muito obrigado mais uma vez por poder contar contigo aqui no meu canal. Saiba que você tem um grande amigo aqui no Pará. Me solidarizo aí com a sua perca que teve recentemente do irmão do Águia de Cristo. E eu espero que Deus conforte o coração de vocês. Olha só, pessoal, se vocês gostam de conteúdo, principalmente da Shadow, se inscreve aí no canal do Claudio. Ele já fez umas viagens legais. E o mais bacana, cara, ele tem experiência com garupa, porque ele sempre está com a esposa dele. E, então, assim, fica uma dica. Vai lá, cara, conheça o canal do Claudio. Se inscreve lá também, porque ele é gente boa e é um grande parceiro nosso aqui. Beleza? Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. E fui!